Olá rapaziada, beleza? Estou aqui com um gato Vou mostrar para vocês a diferença de um gato caçador para um gato inútil Esse gato branco aqui, ele demonstra uma raça inferior de caçadores É um gato bonito, um mescado de siamês Temos outro ali também, que é esse aqui Um gato meio inútil, já até sai de comida Está vendo? Gato inútil Aí temos esse gato cinza aqui A pelagem é diferente, ele é mais corajoso Enquanto os outros fugiam de mim, igual aquele gato inútil Esse veio a virar igual o que eu estou fazendo Repare que o rabo daquele lá, primeiro sintoma de um gato inútil O rabo dele não se move, significa que ele não está alerta Olha esse aqui, como é que está, sempre alerta Sempre caçando, farejando, certo? Esse aqui é outro gato inútil também, no rabo parado Ele agora se coçou agora, está vendo? Olha, olha, olha a diferença Olha esse aqui, como é que é inútil Esse já veio ver o porquê que eu estou gerando o som Entendeu? Então se ele escutar um barulhinho debaixo do fogão Ele vai lá averiguar, ver se é um rato, ver o que é O fogão está lá, entendeu? Esse é um gato de caça Olha como é que ele fica inquieto Ele está sempre procurando, sempre olhando Vou perceber, olha Olha lá Ali tem uma lâmpada A lâmpada passou uma... Tipo eu abri aquelas abelhinhas, aquelas... Chamam de bruxa E gerou uma sombra Ele estava olhando, ele estava tentando identificar que sombra era essa Isso é um gato caçador Aquilo lá é um gato inútil Entendeu? Ele está vendo minha mãe fazer o lanche lá Aquele gato inútil lá Entendeu? Esse aqui está de olho no gato Esse aqui está de olho no peixe E no gato Naquele outro gato Esse aqui está de olho no peixe E no outro gato Esse é um gato caçador Tu vê que ele é corajoso Pespicaz Bonito A pelagem já mostra já Sinais de camuflagem Aquele lá... Pô, aquele lá o rato vê ele lá na China Esse não, esse aqui já é stealth Ele é corajoso Olha, 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 olha Está vendo? Já deita Quando deita assim ele já ataca Olha, olha, olha Aqui, olha, a diferença do gato brabo Olha, olha, olha Olha a diferença Viu? Essa é a diferença Entendeu? Vou fazer ele deitar Presta atenção Fazer ele deitar Olha Fazer ele deitar Ele é brabo Demolio ele morde, filhão Isso aqui é um gato de verdade Olha lá Viu que ele botou para correr lá Olha, olha O que eu falei? O que eu falei? Que é um gato alfa Que ele é um projeto de gato Esse branco é um projeto de gato Está vendo? Acabou de aprender Meu gato? Não, eu estou só mostrando para a galera Reconhecer um bom gato O gato branco, por exemplo Ele corre quando me vê Por que? Porque é um gato inútil Esse aqui não Esse aqui brinco Esse brinco Ah, como é que eu vou lanchar? Galera, deixa o like Que eu vou lanchar ele Daqui a pouco eu volto Então, eu vou lanchar ele